O Neonete 1067, 282 ações evangélicas, recebidas na rede neonete.com, de 8 a 14 de agosto de 2020. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo, África, Burkina, Embaixada do Brasil em Uagandogu. Graças aos esforços conjuntos das Embaixadas do Brasil, Abjan, Abujar, Acra, Bissau, Dakar e Uagandogu e do Consulado em Lagos Brasileiros, estão partindo de volta à sua casa. Egito. Cristãos são excluídos socialmente e ainda são governados por leis islâmicas e são portas abertas. O que foi a Revolução do Egito? Cristãos são excluídos socialmente e ainda são governados por leis islâmicas. Moçambique, Ronassi. A missionária Filomena, servindo as crianças a papinha vordi, com ingredientes nutritivos, incluindo verduras e ovos. As crianças que têm participado do programa têm vencido a desnustrição. Alebispo, a peça em obra é morta. Missão Kairos. O Alto Comissariado das Nações Unidas em Moçambique contabiliza um total de 211 mil pessoas deslocadas devido à violência na província moçambicana de Cabo Delgado. Abrigo é a principal necessidade dos refugiados. Alexandre Silvana, Jocum Chimoio, Moçambique, 14 de 8 de 2020. Alexandre continua ainda no hospital. Após se recuperar de mais uma malária, uma forte infecção urinária e uma inflamação, na terça-feira fez uma nova consulta com o ortopedista e viu que, graças a Deus, na parte oestopédica já estava bem, mas agora ele está com a parte de trás do joelho inchada. E com esse histórico de enfermidades repetidas, o médico pediu alguns exames de sangue. E hoje, ao pegarmos o resultado, o médico viu que ele está com a infecção bacteriana. Têm sido dias difíceis, mas Deus está conosco. E em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Níger Catarina Camões está com o nascimento Fábio, em projeto Operação Mundial. Apresento-vos a menina Fotalto Mata, que em 9 meses de idade e pesa 4,6 quilos. Essa menina foi triada pelo projeto Níger e entrou no plano nutricional, planeado pela nutricionista Fátima, que encontra também. São Tomé, Mendes Varela, está em Caixão Grande. Assim vai decorrendo as aulas de francês no Centro de Desenvolvimento Comunitário da Missão Jocum com o professor José Carlos Té. Uma tarde muito abençoada. Evangelismo em três comunidades de Distrito Cantagalo, com o pastor Juvencio Soares, Voz da América, Mestre Antônio e Quimpo. Tanzânia. Ronaldo Eugênio, está com a The Orleans em Nacaua, Morrogo, Tanzânia. Crianças da tribo Maçai, Missões dos Gentes, Jesus Cristo voltará. América Central, Cuba, Portal Guia-me. Cristão envolvido em trabalho comunitário preso em Cuba por espalhar epidemias. Mônica Batista, Senhor, cuida de nossos irmãos e faça a tua justiça sobre eles. Em teu nome, Senhor. América do Norte, Estados Unidos, Guia-me. Pesquisa-nos eu a mostra que cristãos preferem cultos presenciais ao orar, online. Elsa, Aleluia, Rosane, Amém, eu também. América do Sul, Bolívia, Programa de Apoio Evangelístico, Evangelismo em La Paz, Bolívia. A Palavra de Deus chegando ao povo em uma feira na cidade de La Paz, Bolívia. Peru, Jame. Junta Administrativa de Missões da CBN, o Calpa Peru. Depois de mais de 100 dias de quarentena e acompanhado só por irmãos por chamadas de telefone. Ieda, Carlos, Amém. Venezuela, Fundação Rescatando o Futuro. Comemoração do Dia das Crianças. Glória a Deus. Honra a Deus. Graças a Deus. Pela equipe de trabalho tão comprometida que permitiu ter realizado essa missão. Maria Antônia, parabéns. Brasil. Amazonas, Guia-me. Após assalto em igreja, o pastor disse que não vai desistir de pessoas que estão no crime. Zé Uma Costa, Amém. Elsa, Glória a Deus. Rosalie, Amém. Goiás, Missão Vida. Situada em local estratégico, entre a capital federal e a capital goiana, o Centro de Recuperação em Cocalzinho é o maior núcleo da Missão Vida, com capacidade para receber 240 internos. Mato Grosso. Guia-me. Jovem leva vizinho ao batismo após orações em campo de futebol em Cuiabá. Pará. Kellen Gaspar, Ilha de Paricatuba, sendo alcançada a cada dia pelo maravilhoso Evangelho de Cristo Missões, um investimento que vale a pena. Projeto Campos Bancos. O Rio de Janeiro, Guia-me. A igreja protegida pela Constituição e não pode ser fechada de juízo durante o culto. Astério. É impossível fechar as igrejas, mas os tempos construídos pelos homens, sim, pois através dos mesmos pode facilitar a contaminação pelo coronavírus. Rio Grande do Norte. Renato Magnus. O dia de hoje foi mais ou menos assim para a glória de Deus. Continuem a orar por nós, porque amanhã tem mais e continua até que ele venha. Santa Catarina. Aida Priscila. Florianópolis. Seguimos na missão de ajudar as pessoas que estão precisando de apoio e ajuda nesse momento de pandemia e crise. São Paulo. Missão do céu. Que alegria quando Deus responde uma oração. A ação do projeto Servi, dessa semana, foi de intercessão para que Deus providenciasse o frete das caixas de remédio de São Paulo até Manaus. Rosângela. Rosângela. Amém. Arlete. Glória a Deus. Elza. Maravilha. Ásia. Irã. Guia-me. Amém. 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 Anakésia. Amém. Iraque. Gospel Prime. O cristianismo pode desaparecer do Iraque, diz o relatório. O documento alerta que, sem uma ação imediata e assertiva, o cristianismo no Iraque poderá estar perto da erradicação daqui a quatro anos. Líbano. Guia-me. História de livramento e agradecimentos a Deus são contadas por pastores em Beirute. Graças a Deus. Ninguém estava na igreja depois, na igreja, pois estariam mortos, diz pastor, sobre as explosões. Sessões especiais. Guia-me. A leitura da Bíblia diminui durante a pandemia, segundo a Sociedade Bíblica Americana. Helena Ferreira. Isso é mentira. Pode ter diminuído a compra de Bíblias, mas a leitura minha e de meus amigos e familiares cresceu muito mais nesses dias. Frambento. Estou lendo a Bíblia muito mais nessa pandemia. Adeus Oliveira. Isso não é verdade. Estamos lendo mais, buscando mais. Muitos desafios de leitura bíblica. Ieda. Eu também estou lendo mais. Graças a Deus. Arlete Batista. Não Crimes. Rose Cleia. Quem pode garantir? Ninguém vive colado nos outros. Guia-me. A Sociedade Bíblica, que financia traduções e distribui escrituras em todo o mundo, alertou que 88 filiais podem ser forçadas a fechar. Cerca de 1 bilhão de pessoas não receberam uma nova tradução ou uma revisão de uma tradução. Diz Oud Moravia, diretor de missões internacionais da Sociedade Bíblica Internacional. Mônica Batista. Deus no controle de tudo e de todos. Aminter. Missões urbanas e transculturais. Hoje, 25 de setembro de 2020, realizamos o nosso primeiro seminário de captação dos líderes. E foi um dia de muito aprendizado. Obrigado, pastora Sandra, por toda a sua disponibilidade. Guia-me. Vivemos em um mundo que aplaude o mal disso sobrevivente de aborto que se tornou pastor em Júzia Presley. Missão Sertão Vida. Hoje, o dia de hoje, foi mais ou menos assim para a glória de Deus. O Verbo News. Entidades pedem ao AB que proponha medidas contra a evangelização de índios. Grupos dizem que há risco do contato entre índios e missionários, incluindo a sede de missionários aos povos isolados. Projeto Baroque. Hoje tem EBF. Catarina e Maria, curtindo a Escola Bíblica de Férias, da IPB. Projeto Radical Sertão, Dia dos Pais. Foram 80 chaveiros entregues para os pais do povoado. O chaveiro não poderia ir sem uma mensagem da palavra de Deus. Levaram o evangelho em todo tempo e lugar. União Net nas redes sociais. WhatsApp. 62-99809-6558. Estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram e vemos os nossos semanários pelos nossos e-mails. O nosso portal unownet.com em 2020 tem média de 43 acessos a 502 páginas por hora. E participe também dos nossos grupos no Facebook. Grupo da África, da Administração, da América, de Ásia, Brasil, infantil, música, Europa e até mensagens. No nosso semanário, nós colocamos aqui o link para o semanário da semana passada, no NET 1066. E vem também o link para o vídeo deste mesmo semanário. Se você ainda não leu o nosso semanário sobre ações evangélicas, pode assistir nos vídeos da página do Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E ouvir o nosso podcast, no Spotify. Segue o link do NET 1014, de agosto de 2009. Depois o link do NET 962, de agosto de 2018. E o link também do NET 910, de agosto de 2017. O relógio da Mundial da População, em 7 do 8, aqui no vídeo nós já vamos ver o de 14 do 8. Então, hoje, em 14 do 8, a Terra possui uma população de 7,8 trilhões e 822 milhões de pessoas. 49,6 é a população feminina. Este ano, nós tivemos 96 milhões de nascimentos. Só hoje, 314 mil. 37 milhões de mortes este ano. Mortes hoje, 122 mil. O que dá um crescimento da população este ano de 59 milhões de pessoas. Só hoje, o crescimento foi de 191 mil. As cinco maiores causas de morte do mundo, doença arterial coroniana, são 15% das mortes, 5 milhões de pessoas. Acidente vascular cerebral, 11%, 4 milhões de pessoas. Infecção do trato respiratório, 5%, 2 milhões de pessoas. Doença pulmonar, 5%, 2 milhões de pessoas. E câncer de pulmão, traqueia e bronx, 3%. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas. A COVID-19, em 14 de agosto, já contabiliza 754 mil mortes. Essa semana, teve uma variação de 39 mil e 453 casos. Um aumento de 5,5%. 754 mil mortes por COVID-19 correspondem a 2% de toda a mortandade da população este ano. Mas, essa semana, ele corresponde a 3,4%. Em nosso gráfico, a gente vê a curva aqui na casa dos 40 mil. Na segunda semana, na casa de 700 mil mortos. E a COVID-19, desses 754 mil, os Estados Unidos morreram 166 mil. Aqui no Brasil, 105 mil. Os Estados Unidos foi o que teve a maior variação semanal, com 7 mil pessoas. Percentualmente, o Peru teve 25,6% de aumento em relação à semana passada. Teve 5 mil mortes. E a Argentina vem aqui com 26,1% também. A América do Sul respondendo por esse aumento atual da curva. Em relação à população, o Peru tem 0,07%. Mas a Bélgica continua 0,85%. O que corresponde a uma morte a cada 1.100 pessoas. Nos alegamos pelos amigos que curtiram a nossa página no Facebook em junho de 2020. Somos agora 16.506 participantes. Convide mais pessoas para participar junto conosco. E como sempre, encerramos o nosso semanal agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.